agora falando sempre de produtos que normalmente se encontra na liga neutra eu no começo do tópico falei que temos no liga neutra para fruta e liga neutra para creme normalmente muita gente não faz isso ou seja não faz essa distinção eu gosto de fazer essa distinção porque uma liga neutra para quando é que eu falo que é uma liga neutra para creme quando dentro da composição dela além de todas essas farinhas etc tem um emulsificante que agora veremos o que é uma liga neutra para fruta não tem o emulsificante ok o que é um emulsificante e qual é sobretudo o emulsificante mais usado no mundo da alimentação em geral e no nosso mundo se chamam mono e disigleridos dos ácidos gordurosos agora pode parecer sei lá que estamos comendo um extraterrestre uma coisa totalmente fora da natureza mas asseguro para vocês que todos os santos dias nosso metabolismo produz mono e disigleridos dos ácidos gordurosos gente já ouviram falar isso imagino quando a gente vai fazer uma análise da sangue de triglicéridos ok bom os mono e disigleridos dos ácidos gordurosos são os precursores dos triglicéridos ou seja nosso corpo no constrói também esses tipos de molécula porque depois usará para fazer algumas coisas quando viram triglicéridos aí teremos um problema porque 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 um triglicéridos o corpo humano não consegue metabolizar não consegue fazer nada com ele por isso são perigosos triglicéridos não temos que controlar a quantidade de triglicéridos na sangue porque porque se temos muitos triglicéridos automaticamente não teremos problemas poderemos ter problemas de depois acumular essa gordura dentro da nossa sangue depois de problemas tipo derrame infarto etc etc mas lembre-se que o mono e disigleridos dos ácidos gorduros são fundamentais para o nosso corpo ok então não tem nada de natural atrás desse nome que depois parece estranho não tem nada a ver ok agora os mono e disigleridos dos ácidos gordurosos que encontramos dentro da nossa liga neutra são sempre de origem vegetal ok se pega obviamente óleos vegetais e se usa praticamente sua parte mono e disigleridos dos óleos vegetais e se usa essa parte depois para criar uma emulsão veremos que querem dizer e outra coisa importante essa é uma fake news que já me falaram várias vezes especialmente quem trabalha com sorvete para sorvete para vegano disse ah mas eu tenho alguns blogs que esses produtos são feitos com restos animais tipo unhas tipo cifre de animais etc 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 gente chimicamente uma unha e um cifre é formado por uma proteína que se chama queratina a proteína não tem nada a ver com a gordura então como pode uma proteína se transformar em uma gordura? ou seja é quimicamente impossível por isso falo que é uma fake news quando vocês olham essas noticias assustadoras que querem nos assustar encontro em testos científicos comprovados e escritos por universidades etc que falam realmente se essa coisa é verdade ou menos não de um blog de fulano que está na internet e que me fala ah não porque aquele faz essa coisa gente hoje em dia na internet qualquer pessoa pode entrar e escrever o que quiser ok? então lembre-se que não são de origem animal são de origem vegetal e não são produzidos com restos animais especialmente unhas e cifre visto que falamos de proteínas e aqui falamos de gorduras ok? e aí